O tópico 2 irá incidir sobre as medidas educativas, as quais estão contidas no Decreto-Lei nº 3 de 2008 e que veio a ser depois explanado no Manual de Apoio à Prática que foi distribuído às escolas e que se encontra também disponível como recurso neste tópico. As medidas educativas estão explanadas até na parte introdutória do tópico e constam de adequações curriculares, de adequações de avaliação, etc. E também tecnologias de apoio. Ligado também à questão das medidas educativas, encontra-se a questão da referenciação dos alunos elegíveis à educação especial utilizando o instrumento de classificação internacional de funcionalidade que também é outro recurso que se encontra disponível no tópico e convirá a relembrar. Foram reunidos em dois Pinterest, uma coleção de vídeos, uma da Teacher's TV, sobre a inclusão de alunos na escola e um outro conjunto de vídeos em português que convirá depois fazer a devida exploração. Haverá uma referência aos modelos de apoio na medida em que as escolas, a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente implicou a criação de alguns serviços de apoio dentro das escolas, nomeadamente unidades de multiplicência, unidades de apoio estruturadas para as perturbações de espectro do autismo e escolas de referência para alunos cegos e surdos. E temos, não só através dos vídeos que estão reunidos no Pinterest, vários exemplos de inclusão de alunos com diferentes tipos de problemáticas. garotetas superadasFC. . . .